E começou lá atrás uma parceria de prefeitos, municípios e governos do estado. E essa parceria vem caminhando e hoje a gente tem uma diferença muito grande na qualidade do nosso ensino aqui do estado do Ceará, sendo referência ao nível nacional. Então essa parceria se baseia principalmente no diagnóstico, depois no monitoramento dessas ações de cada região, depois uma avaliação que ela se parece e uma premiação e um reconhecimento. Essa política se transformou já em política de estado. E a gente está querendo propor, e aí convie o governador depois, uma proposta de trabalho onde nesses mesmos moldes, governador, da questão do pai, que foi essa política da educação, nós queremos implantar a parte fiscal. Nós podemos, e o senhor sabe que o estado tem um desperdício muito grande na questão do controle fiscal. Nós temos muitos técnicos bons na área da parte fiscal, e a gente precisa que esses fiscais, com esse conhecimento, com o que o governo tem, a capacidade de fazer essa gestão aqui, não é fácil você fazer uma gestão no estado desse povo, num cenário visto de dificuldade. Então, nós precisamos, o município, principalmente eu moro aqui para muitos prefeitos, municípios pequenos, que têm dificuldade de poder capacitar o seu secretário de finança, o seu fiscal, o seu avidor, poder qualificar as pessoas que trabalham na gestão fiscal, orientar o prefeito com relação à gestão orçamentária, como fazer os melhores investimentos. E eu tenho certeza que o estado tem essa capacidade. Então, nós estamos propondo para alguns mesmos modos, e o governo acho que pode fazer isso, já que o trabalho aqui é de cooperação, que é o tema desse seminário, era fazer com que a gente pudesse fazer uma junção de trabalho, de equipe, onde a gente pudesse fazer um diagnóstico em cada município, pudesse, a partir desse diagnóstico, com os técnicos do estado, fazer com o município. A gente pudesse fazer um monitoramento dessas ações, depois de um monitoramento, fizesse uma avaliação, que a gente pode avaliar através de índices fiscais, seja na receita própria, limite de responsabilidade fiscal, enfim, tem vários índices que a gente poderia escolher, e a partir daí fazer uma premiação e um reconhecimento, como se faz na educação. Então, eu acho que o estado do Ceará poderia ganhar muito com a política dessa natureza, a gente poderia caminhar melhor, nos municípios pequenos, que eu falo todo dia com meus companheiros, de pequenos municípios, onde eu vejo secretários municipais recebendo 2, 3 mil reais, com uma desqualificação que às vezes me assusta, e eu vejo isso com muita preocupação. Eu gostaria que a gente pudesse fazer essa parceria da área fiscal, eu tenho certeza que depois de algum tempo, a gente teria índices bons, porque quando o estado se qualifica, quando o estado tem aí hoje, essa robustez, é reconhecido nacionalmente como um estado que se organizou. Então, eu tenho um sonho também com meus companheiros, que poder ter essa capacidade, essa qualidade, essa expertise que o estado tem, que a gente possa transferir um pouco para o conhecimento e para o bem do povo também dos municípios e a gente. Porque é lá, no meu município, no seu município que as coisas acontecem, eu acho que essa parceria poderia ser muito importante para todos nós. Então, amanhã, amanhã, nós iremos fazer detalhamento sobre essa proposta de trabalho, mas eu quero aqui agradecer a cada um que veio aqui, meus companheiros aqui, prefeito, quero cumprimentar o nosso presidente da UBC, o Lúcio e o irmão dos vereadores que estão aqui presentes, que é o presidente da UBC. Então, no final, pessoal, aqui é só agradecer a cada um de vocês que a gente possa discutir temas nacionais, como a questão da reforma da Previdência e outras questões de importância, para que a gente possa melhorar a gestão do caso do município de serviço. Então, um grande abraço, sejam bem-vindos e bom seminário. Obrigado.